Pergunta bem interessante aqui do nosso amigo Watcher Como se deu o acordo da Nintendo of America e a rede Blockbuster, já que esta praticamente lançava alguns jogos exclusivos de sua rede? Bom, eu não tenho muita informação sobre isso, mas pelo que me parece não era bem acordo da Nintendo Porque não eram os jogos, posso estar enganado, mas não eram os jogos da Nintendo que eram exclusivos da Blockbuster Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Um jogo, por exemplo, é o Clayfighter Sculptor's Cut, que é um dos jogos mais raros do Nintendo 64 Esse era um exclusivo Blockbuster, mas aí vai da empresa que fabricava o jogo, que produziu o jogo Acho que era a Interplay, se não me engano Então, acredito que não tenha sido do acordo da Nintendo, não Porque não teve versões de jogos da própria Nintendo exclusivas para Blockbuster Mas de qualquer forma eu não tenho nenhuma informação Eu simplesmente sei que os jogos existem, existem esses jogos exclusivos da Blockbuster Mas eu não tenho nenhuma informação sobre negociações, como aconteceu e tal Mas tem outro além desse Clayfighter aí? Olha, boa pergunta Tem, tem mais Eu não consigo entrar Eles fizeram um jogo, estou até inclusive vendo uma imagem dele aqui agora É um jogo de patinete chamado Razer Freestyle Scooter Ele tinha até o logo, o logotipo da Blockbuster na frente Então era um dos exclusivos Blockbusters E esses jogos relativamente valem bem hoje em dia Tem muita gente que procura simplesmente por ter essa relação com a Blockbuster Mas como se deu a negociação da Nintendo com a Blockbuster Eu não lembro Eu acredito que até eu tenha, de certa forma, usado o Nintendo 64 na Blockbuster Na última época eu não sabia que lá em 97 tem uma Blockbuster em Guarulhos Eu não sabia que tinha essa associação das duas E eu via que todas as Blockbusters tinham um Nintendo 64 para a galera jogar Você não precisava nem pagar, você chegava e jogava E eu acho que já era fruto dessa parceria entre as duas, entendeu? Mas como aconteceu essa negociação eu nunca soube Mas sei que tem jogos sim com o logotipo da Blockbuster do Nintendo 64